Em 1930, parecia que um novo Brasil estava nascendo. O governo, como nunca antes na história republicana, prometia um país que cuidaria dos mais pobres, que não veria mais as vontades do povo como um caso de polícia, mas sim como uma política de Estado, que se pautaria pela proteção dos oprimidos, pela expansão da cidadania e dos direitos dos trabalhadores. Um terreno fértil para o progresso e para as mais diversas conquistas sociais. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Hoje, conheceremos a face oculta de Getúlio Vargas.